Fala galera, hoje é o seguinte, nós vamos jogar com o novo Brawler do Brawl Stars no novo modo de jogo Que loucura, quer saber tudo sobre as novidades do Brawl Stars? Se liga só, aqui no canal Bruna Clash Ok E aí galera, hoje é os dois, a Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E aí galera, é o seguinte, sim, vocês já estão vendo aí, eu já tô jogando com o novo Brawler O Sandy, isso mesmo, muito forte, muito apelão e vai deixar o seu time, a sua equipe muito apelona Vai ficar muito forte, vai ficar OP demais Bom, o Sandy aí, ele joga uma tempestade de areia, né, na arena, esse é o seu super E aí, o que acontece é que você entrando nessa tempestade de areia, você fica invisível E o seu time também fica invisível, cara, é muito forte, ele lança umas pedradas também, é muito legal Bom, e tudo isso a gente vai ver na prática, mas com um detalhe No novo modo de jogo do Brawl Stars, isso mesmo Vamos falar do novo modo de jogo do Brawl Stars agora E testar também o Sandy, no novo modo, pra vocês, então, vamos lá É isso, já estamos aqui pra parte de escolha dos amistosos e a gente vê os mapas O modo novo é o Estrela Solitária, isso mesmo E todos os modos aí que a gente tem aqui são aqueles modos que eram, é, é, que já existiam, né Aqueles mapas que já existiam Muito legal, Lago de Ossos, Labrinto Infernal, Mil Lagos, Afinidade, Invasão da Ilha, Passagem e Olho do Furacão Muito legal, galera, muito legal mesmo Vamos aqui no Mil Lagos e vamos testar na prática essa loucura desse novo Brawler Que é o Sandy, então, partiu É isso, já estamos aqui dentro do Estrela Solitária Ele funciona aí mais ou menos como um caça-estrelas, isso mesmo Ele funciona como um caça-estrelas e ele... a ideia dele é você conseguir acumular estrelas Como no caça-estrelas, então, aqui tem também já uma estrelinha no meio, né Bom, aqui o da hora também é roubar as killzonas que acontecem, que vão das tretas aí Ó lá, a gente tenta acumular ali... opa, opa Opa, agora vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, boa Agora a gente some aqui, ó E aí... a gente vem aqui, ó, tá desesperado, a gente tá invisível, por isso que a gente subiu ali, ó Tudo que fica aqui dentro fica invisível, cara E se a gente sai, ó, ele vai, aparece de novo Então, tem que ficar ligado, ó Eu estou na liderança nesse momento, ó Vou colocar aqui o invisível pra poder pegar ali, ó, ficar de buenas Deixa eu ver... ai, nossa Tive que vazar ali, senão dava ruim Vamos ver se a gente consegue se enfiar no meio aqui da loucura Pegamos, pegamos um ali, tô na liderança por enquanto Opa, segura aí, segura aí, segura aí Boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó lá, botar aqui meio invisibilidade, agora já era, meu amigo Agora já era, né Aí já, já foi Vamos lá, vamos lá, deixa eu ficar aqui ligeiro Deixa eu ficar ligeiro Opa, ai, morreu ali, né Morreu ali, caiu, acabou caindo ali, explodiu Que doideira, foi uma bomba de um... Eu tô na liderança ainda Ó, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, alguma sobra Nossa, grudou aqui, meu Deus Caraca, o que vai ter de camper nesse modo vai ser embaçado, mano Vai ter os malucos só na moitinha Tipo, bull na moitinha Eita, poxa Bull de todos os lados Bull de todos os lados Vamos nos camuflar, né Vamos nos camuflar Dar dano neles Sem eles perceber Ó, aí a gente matou mais um aqui GG E quando você morre Você nasce nas pontas da... Da... do modo Então, você vai acabar nascendo Nas partes de baixo Ó, que legal também é roubar as kills Opa, vamos fugir Vamos fugir aqui, ó Só invisibilidade Linda, linda, linda Beleza Quando o bicho é aberto Você pode fugir Ficando invisível, né Então, isso é bom demais também Ó, vocês estão na liderança Provavelmente a gente ganhou aí Primeiro lugar com o Sandy Nesse novo modo de jogo Então, bola lá Vamos jogar mais uma É isso Vamos agora em mais um modo Outro mapa, hein Outro mapa pra gente Acho que é Lago de ossos Agora eu fiquei na dúvida Se era isso Eu acho que foi Bom, a gente tá indo ali, ó Tá muito... A gente nasceu meio longe do meio Ali pra pegar aquela... A estrela do meio Ou não Sabe que dá tempo? Acho que dá tempo, ó Deu certo Os botzinhos aí Não tão muito afim De pegar a estrela não, hein Ó, ó Pegamos Pegamos um aqui Beleza Já tô na liderança, hein Já matei um Tem cara ali, ó Tem cara ali, ó Ixi, os caras tão... Opa, tem que ser de longe Porque é BB, né, mano? Você tá ligado Opa Vamos, vamos Vamos nos esconder ali Ah, fugiu, mano Ó Tentar entrar no meio ali Pra poder pegar Nossa, pegamos Pegamos um ali Vamos ver se a gente pega Pegamos também o outro Boa Ó, tem alguém na minha frente, ó Continue assim Alguém tá na liderança Alguém tá matando mais do que eu Nesse momento Não é tão agradável, hein Não é tão agradável Vamos ver, vamos ver Bora, 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 bora Bora Ai, morri, ó Agora eu vou nascer Em algum dos cantos Mas E como eu não tô na liderança Tá ali, ó Continue assim Eu tô com oito estrelas, hein Alguém tá com mais estrelas do que eu Então Nesse momento, hein Bora ver Quem tá na nossa frente A gente tá pegando Ó, deve ter alguém aqui, ó Ah, sabia Ah, não consegui roubar Se eu roubasse a dos dois Se eu matasse os dois Ia ser lindo, né Mas Não matei Bom Tamo com onze ali Onze estrelas Alguém tem mais estrelas que a gente Tem que achar os caras Ai, aqui seria lindo Se desse, hein Bora, bora, bora Ai Boa Ah, boa Boa, boa, boa 14 Continue assim Não tô na liderança ainda Vou precisar ainda Ai Nossa Opa Beleza Beleza Pegamos mais um aqui Ó, nasceu ali Nossa Ai, vou morrer Morri Você viu, né Que loucura que é isso daqui Cara Tem que ficar muito ligeiro, mano É, eu só Eu também Também É, tem A questão seguinte Que Tem os caras que vão ficar camperando Tem os caras que vão ficar correndo atrás Se eu matar E isso é o que a gente sempre pediu, né Dar valor pra quem mata mais, né Então Gostei muito dessa novidade E acho que pode dar bom, sim Esse novo modo de jogo Estrela Solitária Bom Vamos jogar mais um agora Em outro mapa E a gente já volta É isso, agora no labirinto infernal, galera Bora lá, então Mais um Opa, que doideira, hein Vamos lá pro labirinto infernal Vamos tentar pegar lá a estrela do meio já Pra poder começar na frente também Mano, o Sandy é muito legal Ó, você precisa de mais estrelas Não matei ninguém Então os caras já falam que eu tô Tô lá Tô no Tô devendo Opa, 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 opa Vem, vem Foge não, foge não Boa, peguei uma Já tô ali, ó Continue assim Porque eu ainda não tô em primeiro Tá enroscado, ó Esse aqui é aquele labirintão Né, mano Meu amigo Vamos lá Vamos ver o que tem aqui, hein O que que tem aqui Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras tão tudo na lateral, mano Ó Vamos ver se a gente consegue se infiltrar aqui, ó Usei aqui meu poder Ai, não consegui roubar kill Mas vou conseguir matar pelo menos Matei ali, boa Ó Não tô em primeiro ainda Tô invisivão Tô invisível Tô invisível Tô invisível Vamos lá Acabar com isso aqui, né Que senão vai dar ruim Ó Ó Ó Opa, opa E agora os dois estão invisíveis, hein Os dois estão invisíveis agora Ai, matou eu Mano do céu Que doideira Bora lá Vamos voltar e vamos com tudo pra cima, hein Já voltou, já voltou ali, ó Os caras tão matando todo mundo, mano Meu Deus Eu tenho que me filtrar e eu... Ó, você está indo bem Vamos precisar matar mais, hein Nossa Matei Boa, boa Matei Tem que chegar e já colocar o nosso... Ó Vou colocar aqui, ó E agora a gente tenta pegar os dois Seria lindo, hein Seria lindo se matasse os dois, hein Opa, matei Matei, matei Opa, tô na liderança Tô na liderança Tô invisível, inclusive Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, boa, boa Boa Ai, ai, ai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri Me pegou de frente ali o Bull, mano Meu amigo Já me pegou de frente, ó Continue assim Tem gente na minha frente, então 15 segundos E agora, hein Que lugar que eu vou ficar Meu Deus do céu Hum O complicado é que a pessoa Estava matando as pessoas E indo para as laterais Para se esconder Ó, pode ser que eu mate Todo mundo aqui 3 segundos Vamos Vamos, vamos, vamos Ai Mas terminei em primeiro Nossa No último segundo ali Consegui ficar em primeiro Matei mais Foi muito legal Consegui a liderança, mano Muito top, né Muito top mesmo, mano Então foi isso, galera Isso aí, ó Estou aqui Na tela inicial Com o Sandy O novo Brawler do Brawl Stars Olha que bonitinho, mano Eu não entendi muito bem O que ele solta ali da Do nariz, mano Meu Deus Parece uma bolsinha Que doideira, né, mano Ele tá com essas pedrinhas aí Que tá nos bolsos dele, ó Que doideira, né Mas é isso Jogamos então com o Sandy No novo modo de jogo Estrela Solitária Qual será o melhor Brawler Pra esse novo modo Você curtiu o novo modo? Eu achei demais, galera Então, se você curtiu também Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E deixar aquele comentário top Que você assistiu até aqui Comentando o hashtag Batata Comenta aí O hashtag batata Pra eu saber que você viu até aqui Beleza? Então é isso, manos Tamo junto Muito obrigado a todos É nóis Um abraço Falou Ah, fica ligado Que eu trago mais novidades Tem mais novidades pra vocês Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se E aí Se inscreva no canal.